Bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Jeremias 5, nós vamos também falar sobre isso hoje, e aqui em Jeremias 5, já no versículo 1, tem uma palavra aqui que tem me chamado bastante atenção, e que tem me feito pensar bastante, e antes de nós lermos ela, eu queria te colocar a par de qual tem sido o papel na nossa geração hoje, antes de começar Jeremias 5, Jeremias 4, 3, versículo 15, diz o seguinte, eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência, e pela minha vontade eu li a Jeremias do capítulo 1 ao 6, aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui, mas se a gente for ler isso aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, então depois você chega em casa, pega a Bíblia e lê, mas o que está acontecendo aqui é que como não novidade, o povo de Israel novamente desagrada a Deus, sai de onde Deus espera, e começa a fazer as coisas segundo o seu próprio coração, e começa a correr atrás de ídolos, e o grande problema aqui é que eles correm atrás de ídolos, e quando eu estava lendo isso hoje, essa palavra dizendo que eles correm atrás de ídolos, isso me chamou atenção, porque quantas vezes que eu já ouvi pessoas falando assim, o problema, não é que eu tenho que ser crente, ou que eu tenho que ser católico, ou que eu tenho que ser aquilo, o negócio é estar em Deus, só tem um caminho que vai levar a Deus, e aqui a gente vê que todos eles estavam correndo atrás dos seus deuses, o negócio era alcançar Deus, se eu chegar a Deus, eu estou chegando, e a ira de Deus com esses caras aqui, era porque eles estavam correndo atrás de ídolos, e aí nós vemos que em momento algum eles deixaram a religião, em nenhum momento eles pararam de seguir a religião, em nenhum momento eles pararam de ser religioso, não, eles nunca tiveram sem Deus, mas eles estavam sem o Deus que tinha que correr atrás, estavam correndo atrás de outros deuses, e quando nós vemos isso aqui, quando nós vemos o período a qual Israel já está aqui, nós vemos que Jeremias está profetizando para um povo, onde já viu metade da nação de Israel ser destruída, ser dividida, ser levada a cativa, e está na porta de Deus pegar esse povo aqui e mandar para um cativeiro, e aí Deus manda um profeta para profetizar para ele e fala, caras, acorda, vocês não estão buscando a Deus, vocês estão buscando ídolos, vocês estão buscando religião, e nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo dentro da igreja, e qual é o nosso papel nesta geração, e qual é o nosso papel como igreja nesta geração, e aí quando nós começamos a ver aqui, nós vemos que o negócio está completamente perdido, maus reis governando o povo, pessoas maus governando, tudo bagunçado, tudo atrapalhado, e nesse versículo que nós lemos aqui, Deus está falando, olha, se vocês se endireitarem, eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e com inteligência, e quando nós vemos Deus falando isso aqui, é interessante, porque assim, a liderança está toda errada, mas de quem que a culpa da liderança está toda errada? É do próprio povo, a culpa dos líderes que o povo tem, são deles mesmo, e quando nós olhamos para hoje, como igreja, nós, vendo o cenário do mundo, talvez, eu nunca, não vivi para ver isso, eu creio que não aconteceu, depois a gente tem que pesquisar direito, mas eu creio que não aconteceu tantos movimentos contra o governo, que nem nós temos visto de um ano para cá, vira e mexe, tem paralisação, não sei do que, e tem greve, tem não sei o lá, e tem não sei o que lá, eu até estava conversando com uma pessoa ontem, essa pessoa já é de idade, falou, não, mas quando teve paralisação em Guarulhos, eu fui da Dutra até o aeroporto, fui do centro até o aeroporto e voltei a pé, e caramba, é um doente, eu falei, e aí, não, tem que fazer nosso papel, né, a gente é cidadão, é, o teu jeito de pensar está certo, e quando esse tiozinho me disse isso, eu comecei a lembrar desse texto de pensar em tudo isso, Deus tem nos dito, que realmente a situação do Brasil está precária, está caótica, está acabada, está uma beleza, só que a situação da liderança reflete a situação da igreja, se a igreja de Cristo mudar nessa nação, você vai ver Brasília mudar e se transformar e arrebentar, mas para que alguma coisa aconteça, a igreja de Cristo precisa se posicionar, e a posição nossa como igreja de Cristo hoje, é de sermos idólatras e religiosos, e não sermos mais como Deus espera, e não estarmos mais andando como Ele espera nos encontrar, antes de nós entrarmos ainda aqui na palavra, domingo eu estava ministrando aqui na igreja, não sei quantos estavam aqui, mas Deus nos trouxe uma palavra que realmente me fez pensar em muita coisa, quando Jesus vem à terra, Jesus diz que Ele veio para pôr fogo na terra, Ele veio, eu vim pôr fogo, como eu gostaria que esse fogo tivesse aceso, esse fogo não estava aceso, e aí depois que Jesus vai embora, o fogo acende, e aí quando a gente olha uma igreja antes de Jesus vir à terra, e uma igreja após Jesus vir à terra, é completamente diferente, uma igreja antes de Jesus vir à terra, é uma igreja religiosa, que faz, dá ofertas, dá dízimo, ajuda, vai, vai, mas é tudo religião, igreja após Jesus, é uma igreja onde os caras que falam, eu quero seguir a Jesus, são homens que estão entregando a sua vida ao martírio, quase todos naquela igreja foram mortos cruelmente, porque o fogo acendeu no coração deles, e quando nós olhamos para essa igreja de hoje, essa igreja nojenta de hoje, onde é que está o fogo de Deus nessa igreja, não há mais, não existe mais, agora deixa essa igreja para lá, vamos ver em nós, aonde está o fogo de Deus no nosso coração, aonde é que Deus pode encontrar alguém, o nosso grande problema, é o mesmo problema que está acontecendo com Israel, a nossa busca não é por um Deus, é por um ídolo, nós buscamos aquilo que vai satisfazer a nossa vontade, esse povo aqui buscava um ídolo, por quê? Porque falaram para eles que adorar uma letra G, ia dar alguma coisa para eles, então eles adoravam aquela letra G, porque ia suprir a necessidade deles, ah, se falassem que adorar um barril, eles iam adorar um barril, se falassem que adorar, eles iam adorar aquilo, e hoje é o que nós vemos, nós seguimos atrás do que falam que vai dar certo, para que os nossos sonhos se cumpram, e Deus vendo toda essa situação, Deus fala, cara, chega, eu estou cansado, para, eu não quero mais isso, eu quero encontrar homens fiéis nessa terra, e aí em meio a todo esse cenário, em meio a toda essa bagunça aqui, em meio a metade do povo de Israel já cativo, em meio a metade do povo de Israel já destruído, Deus chega aqui Jeremias, e a palavra do Senhor nos diz, moradores de Jerusalém, vocês mesmos, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se consegue achar alguém que faça o que é direito, e procurem ser fiel em tudo, se vocês acharem essa pessoa, eu perdoo Jerusalém, toda maldição, tudo que Deus está falando que vai mandar sobre eles, se vocês acharem um homem fiel em Jerusalém, eu limpo a ficha de Jerusalém, está perdoado, e a gente conhece a história, não foi achado, isso aqui choca muito, porque a gente está falando do povo da Bíblia, a gente está falando do povo da biografia bíblica, do povo pela qual usou para escrever a Bíblia, que a gente segue hoje, do povo que mais conheceu a Deus, do povo que viu os profetas, do povo que teve mais contato com Deus, em meio a todo aquele povo, Deus fala, olha para um lado, olha para o outro, e tente achar um fiel nesta nação, se eu encontrar um homem fiel, acabou, eu não destruo Jerusalém, não levo cativo, e Deus não achou, e quando nós olhamos para hoje, quando nós olhamos para a nossa posição, eu creio que a nossa posição está muito ligada a isso, está muito ligada a Deus procurando homens hoje, Deus procurando uma igreja hoje, e não conseguindo encontrar essa igreja, nós estamos aqui em um culto, não sei se todo mundo aqui, quem está assistindo não vai ver, mas do lado direito nosso ali, todo mundo olha para o lado direito ali, esquerdo de vocês, direito meu, tem uma noiva ali, projeto de uma noiva ali, e a gente foi desenhar essa noiva, e quando a gente estava pensando no desenho, a ideia foi desenhar uma noiva meio zoada assim, meio triste, meio bagunçada, mas é uma noiva, mas desenhar essa noiva, e quem fez, fez ali como a gente queria, e por que a gente fez uma noiva daquele jeito? Na Bíblia fala que nós somos e representamos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo na terra é sua noiva, que no grande dia vai se casar, e a situação da igreja na terra hoje, é uma situação como aquela noiva ali, é a noiva de Cristo, mas muito dela está atrapalhada, está suja, está tudo bagunçado, e se Jesus Cristo voltar vai ficar, e quando nós vemos aqui na palavra, nós vemos Deus mandando Jeremias, mandando falar para o povo, olhem, procurem, procurem homens fiéis, e quando nós vemos Deus mandando Jeremias procurar homens fiéis, eu comecei a pensar, que tipo de homem que Deus estava procurando, e aí, que Deus estava procurando agora para a gente não interessa, que tipo de homem que Deus procura hoje? Qual é o tipo de gente que Deus busca hoje? Em meio a uma igreja que nós sabemos que é 98% corrompida, em meio a um sistema religioso caótico, tosco, que tipo de homem que Deus busca? Será que Deus busca homem que tenha título de religião? Será que Deus olha para uma capa de fora? Será que Deus olha se eu estou bem arrumado? Ou será que Deus não está olhando o que está passando dentro do meu coração e da minha mente? Será que Deus não está olhando se o que eu tenho feito, o que eu tenho buscado, não é a idolatria do meu próprio coração? Nós vivemos em um tempo, onde foi nos falado, onde foi colocado na nossa cabeça, que o que importa, que o que interessa, é nós chegarmos no nosso objetivo, e aí nós não conseguimos chegar nesse objetivo de uma forma natural, e aí o que nós fazemos? Nós usamos Deus, nós usamos a religião para alcançar a frustração da nossa vida, e nunca vamos alcançar nada. E quando nós vemos isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora, em Atos 9, tem uma história aqui que tem, tem, tem chocado muito a minha vida assim, tem falado muito comigo, e quando eu estava lendo esse outro texto, veio isso de novo na cabeça, eu falei, caramba, é a chave do negócio, Atos 9 diz assim, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus, e para por aqui, esse cara aqui, esse Saulo aqui, vai se tornar daqui a pouco o maior, o maior pregador, o maior apóstolo, o maior cara na igreja, o cara mais, 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 e aí nós vemos que a conversão dele, podia começar falando, é isso, Saulo se converteu, e aí ele ouviu a voz de Deus e seguiu a Deus, e aí, qualquer coisa assim, nem no primeiro versículo que vai falar dele, começa a falar que ele não parava de prender e ameaçar de morte os seguidores de Jesus, alguns versículos para baixo, nós vemos Jesus tendo encontro com ele, e aí quando a gente vê isso aqui, nós temos que parar e analisar, porque isso aqui eu acho que reflete muito a nossa situação atual, Deus não está olhando as ações de um homem, Deus não olha o que o cara faz, Deus olha qual que é a intenção daquele cara fazer aquilo, que é pior do que matar a crente, precisava escolher um apóstolo para pegar para os gentios, quem nós vamos escolher? O cara que corre atrás e que mata a crente, você quer um cara pior para a função? Aos nossos olhos, aos olhos dos outros apóstolos, era loucura fazer isso, e porquê que Deus escolheu isso? Porque Deus sabia qual era a motivação desse cara em fazer isso, qual é a tua motivação em servir a Deus, qual é a tua motivação em falar que é crente, qual é a tua motivação em ter uma religião, qual é a tua motivação de vida, e aí nós vemos que Saulo foi vivendo, foi vivendo e foi matando o crente, foi matando o crente, crendo piamente que ele estava fazendo certo, e por mais que era o errado, Deus enxerga o coração do homem, a gente é fácil em vez de jogar e falar, mas aquele ali, não, aquele ali ele coloca um monte de coisa dele, cara, Deus não está vendo como a gente vê, Deus está vendo o que a gente não vê, Deus está vendo a motivação e a intenção desse cara, e foi por isso que Deus escolheu e falou, Saulo vem, a gente pegou ele, trouxe um assassino para ser um dos maiores apóstolos da palavra, isso é muito louco cara, porque nós temos nossa mente habituada, que Deus sempre vai atrás de grandes obras, do que nós fazemos, do que nós mostramos, do cargo que nós temos, do nome que nós temos, Deus não está preocupado se eu sou pastor, Deus não está preocupado se eu estou aqui arrumado, se eu estou aqui desarrumado, Deus está preocupado se a minha vida está arrumada lá atrás, chega de ficar pregando uma religião, onde nós temos que estar com tudo arrumado, onde nós vestimos uma capa, de uma coisa que nós muitas vezes não temos vivido, chega de ser hipócrita, é isso aqui que fez Deus subir até o talo com Israel aqui, e falar, não tem quem eu possa achar, um monte de fariseu, um monte de religioso, mas não tem um cara crente aqui, que possa salvar a nação dele, o que eu quero te dizer, é que nós vivemos em um momento hoje, onde poucas são, eu digo de igrejas evangélicas, eu não conheço outro sistema, mas de igrejas evangélicas, que é o meio ao qual nós chegamos a Cristo, poucas são as igrejas hoje, que eu creio que verdadeiramente tem parte com Deus em alguma coisa, que não seguem o seu próprio coração, que não vão pregar algo para você sair daqui bem, eu poderia muito bem estar pregando para você aqui que tua vida vai mudar, que a coisa vai melhorar, e tudo vai continuar exatamente do mesmo jeito, porque o que Deus quer é fazer algo dentro de mim e dentro de você, eu não estou aqui para te motivar a nada, eu estou aqui para te desmotivar a viver, e te motivar a viver para Cristo, se eu conseguir fazer isso hoje eu cheguei onde eu tinha que chegar, e aí nós vemos a vida de Saulo, um cara que matava, um cara que seguia e tal, 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 versículo 3 aqui diz que na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto da cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? E aí eu quero te dizer uma coisa, Deus escolheu Saulo porque viu que a intenção dele era boa, que ele fazia fiamente crendo que estava fazendo certo, e aí Jesus tem um encontro com esse cara, e fala, cara, por que você me persegue? E aqui nós vemos o seguinte, aqui diz que ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Existe uma absurda e tremenda diferença entre você ouvir eu falando agora e sair daqui embora, ou você dar ouvidos ao que eu estou falando agora, porque se você ouviu o que eu estou falando agora, eu tenho certeza que você está ouvindo, mas tua cabeça pode estar sei lá onde já é essas horas, mas se você prestar atenção e entender o que eu estou falando aqui agora, a tua vida muda daqui para frente, não pode ser mais a mesma? Existe uma diferença enorme, entre dar ouvidos ao que nós escutamos, e simplesmente sermos espectadores que vamos ouvir e não vai acontecer nada, e aí nós vemos que Deus fala com Saulo, e ele pergunta quem é o Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus, aquele que você persegue, levanta-se, entre na cidade, e ali dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém, cara isso é muito louco, porque a gente está falando aqui que tipo de homem que Deus busca, vamos pensar um pouco em Jeremias, começa a ler as profecias de Jeremias, você começa a ver ele falando assim, é porque eu estava lá, e as nuvens se dobraram, e as montanhas se abriram, e começa numa brisa tão louca assim que você para e fala, cara, o que esse cara está fazendo? E eu comecei a pensar se não fosse Jeremias falando isso, nós temos até um exemplo disso, se fosse alguém aqui da igreja, dando umas brisadas viajadas loucas assim, não, porque eu estava lá orando hoje, e aí o céu abriu, e desceu querubins, e aí o sol virou para mim e fez um joinha, imagina, umas coisas assim, é o que está aqui na Bíblia, está aqui na Bíblia, a gente vê essas coisas e fala, é, palavra, mas você imagina que tipo de vida que esse cara tinha, você imagina como se todo mundo ao seu redor não discriminava ele, e fala, esse profeta é chapado, esse aí é louco, tanto profeta profetizando a coisa certa, tem um louco falando por aí, cara, que tipo de cara que Deus busca? Olha o nível de experiência que Jeremias chega com Deus, olha o nível de relacionamento que esse cara tem com Deus, vai escrever umas coisas que, aos nossos olhos naturais, é brisa total que esses caras escrevem assim, é umas coisas que, é sem pé, sem cabeça, Deus me levou a um alto monte, teve um monte de ócio seco e disse, ó, o céu que se ressuscita, o cara é louco, vai gritar no cemitério, sobe no muro do cemitério e grita, é o que o cara fez, para nós hoje é loucura olhar uns negócios desses e falar, não, se alguém fizer isso, não, por quê? Porque a gente já tem um padrão de como a religião anda, esses caras não, eles não andavam conforme a religião, o que Ezequiel fez, que nós acabamos de cantar aqui, nos nossos dias, seria subir em cima do muro do cemitério e começar a profetizar sobre os túmulos, você passa na horrível isso que você faz, o cara bebeu, o cara é drogado, o que será que a gente ia fazer? Era Ezequiel profetizando, nós não entendemos que quanto mais perto nós vamos chegando de Deus, mais louco nós vamos nos tornando para o padrão desse mundo e principalmente para o padrão religião e igreja, cara, nós não seguimos esse padrão, nós não seguimos um padrão onde nós temos que andar de uma forma, nós andamos como Deus quer que nós andemos, e esse é o ponto, quando nós vemos Saulo aqui, nós vemos que a voz fala com ele, e aí vamos viajar agora um pouco, você imagina que está todo mundo aqui dentro, está aqui ministrando, aqui pregando, aí de repente do céu soma a voz, imagina que a voz fala assim, Jeter, você está fazendo tudo errado, eu paro e olho, caramba, vocês todo mundo ouviram, está todo mundo aqui na igreja, se a voz falou comigo, o mínimo de se pensar que quem ouviu vai falar, peraí, 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 eu estou seguindo, eu estou ouvindo o que ele está falando, se uma voz vinda do além, do céu, está falando que ele está falando tudo errado, eu também estou, se ele tem que mudar, eu também tenho que mudar, só Saulo se converteu nessa brincadeira aqui, todo mundo ouviu a voz de Deus bradando do céu, você imagina que coisa louca, os caras tudo a cavalo, de repente, o cara lá da frente, os caras do cavalo, e uma voz do céu começa a conversar com o cara, imagina que coisa louca isso, o cara pergunta, quem é você? E a voz fala, eu sou Jesus que você persegue, e o cara, imagina isso, imagina se não era para toda a cara, eu vou na praia e falo, peraí, peraí, se ele persegue Jesus, eu também persigo, se esse negócio é sério, é sério para mim também, se ele tem que mudar, eu também tenho que mudar, ninguém mudou aqui, só Saulo, todo mundo ouviu a voz, mas só ele viu a luz, isso é muito louco, porque quantas vezes, que nós estamos ouvindo, 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 e não acontece nada, que nós não damos ouvido a voz de Deus falando conosco, você está ouvindo hoje, mas será que a gente vai dar ouvido a essa voz? Ou será que a gente vai levantar daqui de dentro, e continuar vivendo, e sair, e continuar fazendo a nossa vida do jeito que a gente bem quer? Cara, o que Deus está falando hoje, é falando, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Seu religioso do inferno, seu fariseu do inferno, você não é crente, e quando nós vemos aqui, nós vemos que, no mesmo instante que ele viu a luz, ele cai no chão e fica cego, Então, eles o pegaram para a mão e levaram a Damasco, ele ficou três dias sem poder ver nada, e durante esses três dias não comeu, nem bebeu nada, em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias, e ele teve uma visão e apareceu o Senhor, chamando Ananias, respondeu, aqui está o Senhor, E Deus disse a ele, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, ele está orando e teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou, pôs a mão sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo, Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, todas as maldades que ele faz com os crentes de Jerusalém, os que creem no Senhor, e agora ele vem em Damasco, com autorização dos chefes e dos sacerdotes, para prender e matar os que te adoram, mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi, esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não judeus, Cara, você tem noção do que está acontecendo aqui? Vamos lá, vamos parar um pouco em Saulo, daqui a pouco a gente fala dele de novo, um cara que mora na cidade, que se converteu a uma religião que está surgindo agora, tudo para ser bom tem que ter peso, né? Ninguém vai seguir uma religião agora, eu tenho um conhecido aí, que eu fiquei sabendo antes disso, que ele montou uma seita agora, e que ele é o Senhor da seita dele lá, um conhecido próximo meu, que ele estava em uma religião doida aí, saiu, montou uma seita, agora ele é o guru da seita, ele é o Deus da seita, e tem meia dúzia de seguidor lá, se esse cara morre, você vai ver essa meia dúzia dobrar para trocentos seguidores, daqui a cem anos, vai ter duas vezes trocentos, daqui mil anos, nossa, vai ser o cara, a gente nem sabe, é um mané doido que está falando besteira por aí, e é isso, o cara é isso, né? O que eu estou dizendo? Tudo para ter valor, para ter peso, é quando tem muito tempo, o evangelho aqui, o que Jesus veio fazer, tinha acabado de morrer, Jesus tinha acabado de morrer, não tinha tempo ainda, aí um cara de outra cidade, ouve falar dessa palavra e fala, não, eu vou aderir àquele evangelho lá, vou aceitar esse negócio aí, e aceita esse evangelho, aí esse cara aceitando esse evangelho, começa a mudar a sua vida, a seguir os princípios, os ensinamentos de Jesus Cristo, aí ele fica sabendo, que um homem de uma outra cidade, chefe de uma religião oposta, está vindo na cidade dele para matar ele, aí ele deve ter se escondido, aí ele tem um sonho de Deus Santo com ele, vai lá e ora para o matador lá, imagina, o que foi isso na cabeça de Ananias? Aí o cara veio para cá para me caçar, eu vou lá por a mão, para orar para um cara desse? Você vê que ele até questiona com Deus, peraí, peraí Deus, esse Saulo é aquele lá, cara, aquele lá aqui, o negócio dele é matar a gente, eu vou lá, mais um mártir na história aqui, ele não sei o que passou na cabeça desse cara, eu não sei se ele criou que não ia morrer, ou se ele criou, se for para morrer, eu vou morrer, mas estou obedecendo a Deus, eu não sei o que passou na cabeça de Ananias, eu sei que Ananias vai e obedece a Deus, e aí eu quero te perguntar uma coisa que tem, tem conflitado muito dentro de mim, que eu creio que é o motivo de, da bagunça de 90% de toda a nossa igreja evangélica do mundo hoje, quem é mais importante? Saulo ou Ananias na Bíblia? Eu fiz essa pergunta esses dias do discipulado, e a resposta mais rápida assim, óbvio, é Saulo, virou Paulo, escreveu trocentas cartas, fez trocentos livros, foi o cara, tal, 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 se não tivesse Ananias para ela orar para ele parar de ser cego, quem seria Saulo? Um cego largado no meio do caminho, um cego louco que falou que ouviu a voz de Deus, quem seria Saulo? Possivelmente se Ananias tivesse dito aqui, não, eu não vou, Deus teria mandado outro cara para ir, mas o que Deus tinha para Ananias, o ministério da vida de Ananias, o que Deus tinha para fazer, tudo o que Deus tinha para fazer para eles, resumiu a um dia, a maior obra deles resumiu a um dia, e aí quando nós olhamos muitas vezes, nós não entendemos, que Saulo e Ananias aqui, Paulo e Ananias, é como uma engrenagem, imagina comigo, uma engrenagem grande e uma pequena, muitas vezes, a grande roda com a grande, mas muitas vezes é uma pequenininha, que faz a grande rodar, se não tiver uma pequenininha, ela não roda, certo? Ananias é essa engrenagem pequenininha, que fez a grande rodar, e Saulo é a grande, que rodou e fez tudo o que fez, todo mundo concorda comigo? Não, mas está errado, de novo está errado, por que Ananias é pequenininha? Olha como a gente é miserável, só porque o que ele fez, resumiu a três versículos na Bíblia, você acha que Deus enxerga Ananias como um pequeno homem, na Bíblia e Saulo como um grande homem? Ananias cumpriu o chamado por completo, é o mesmo tamanho de Saulo, são duas engrenagens gigantes girando, uma que impulsionou a outra, que foi girando, que foi girando, a nossa ideia é muito assim, o que vai ser, o que eu vou fazer, onde eu vou chegar, por que que eu vou? Esse é o grande problema nosso, o nosso grande problema é esse, o nosso grande problema é que isso que nos leva à frustração, porque nós fazemos sonhos milaborantes para a nossa vida, até em relação a Deus, e não acontece 10% do que você sonhou, e você se frustra, ah, aí aconteceu, cara, imagina se Ananias só se frustrar, e falar, só orar por Saulo, quem é esse Saulo? Ele não sabia o que ia virar Saulo, o que que eu fiz? Orei por um cara, foi a obra da vida dele, nós precisamos entender isso, nosso padrão de enxergar para o mundo, enxergar para as coisas, nós temos um padrão assim, ah, não, se ele está pregando lá, ele é o cara mais importante que tem, ele é o cara mais, não sei o que lá, se outro está lá filmando, ele é tão importante que ele está filmando, cara, não, para Deus eu estou pregando aqui, se não tiver ele filmando ali, um cara um dia não vai assistir isso, ele não vai mudar de vida, cara, para Deus é tudo igual, e nosso grande problema é que nós criamos expectativas e sonhos, nós achamos que o reino de Deus é como uma empresa, onde quando mais nós crescemos, mais nós vamos ter cargo, mais nós vamos ter glória, mais nós vamos ter honra, mas aqueles que tem menos glória e menos honra, mais tem preparado, separado para si na glória, nós entendemos isso, esse é o grande problema nosso, quantas vezes que eu tenho visto pessoas sendo assim, não, eu estou frustrado, estou frustrado, estou frustrado na igreja, por que que a gente se frustra na igreja? Talvez você está assistindo isso aqui, ou aqui, ou assistindo pelo computador, por que que você se frustra na igreja? Por que que entra uma frustração na tua vida? Porque a gente coloca a expectativa no lugar errado, outra frase muito comum de se ouvir assim, estou decepcionado, me decepcionei com a igreja, aí você fala, e aí? Ah, larguei tudo, cara, eu tenho que te confessar uma coisa, eu também me decepcionei feio com a igreja, mas isso fez eu ficar muito mais forte, eu olhei e falo, não, está tudo errado, mas eu não vou ser errado, que nem essa cambada que está aí, não, isso fez eu olhar e falo, cara, imagina o coração de Deus, o que sente, cara, imagina, imagina Deus olhando para tudo isso que eu me decepcionei, eu não posso ser mais um desses caras, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que mudar esse cenário, a nossa ideia é muito voltada para o nosso próprio eu, para a nossa própria vontade, porque até agora nós não entendemos, que seguir a Cristo é renúncia da nossa própria vida, renúncia da nossa própria vida, não é vir aqui a frente, daqui a pouco, quando eu chamar para a gente fazer uma oração, você chorar, embora, renúncia da sua própria vida, é saber estar disposto a perdê-la, para ganhar o reino de Deus no céu, nós vemos Ananias, cumprir o tom do chamado dele, cara, para, de colocar a tua expectativa em um lugar errado, para de chutar a expectativa lá para cima, para de você fazer seus sonhos, para de você planejar, para de você sonhar, porque 90% dos nossos sonhos, até em relação a Deus, está tudo errado, não tem nada a ver com o que Deus tem para a gente, para com isso, alguns anos atrás, nós estávamos aqui na igreja, e é lógico que eu nunca disse isso da boca para fora, mas o que passava na minha cabeça, e de mais alguns que estavam comigo, era mais ou menos isso, eu imaginava, no meio da pista do aeroporto, a gente aqui em Guarulhos, desce avião para caramba, o inteiro, imaginava no meio da pista do aeroporto, quatro revoluções, bebendo barulhos, imaginava a foto de alguém lá pregando, assim, e tal, fala, nossa, tal, cara, que miséria que a gente é, faz tempo, faz tempo que eu não penso mais nisso, mas um dia aí, com uns 10 anos atrás, eu pensava nisso, eu falava, cara, Deus ainda vai levantar a gente, ainda vai estar, ainda vai ser, vai ser o que, cara, vai ser o que, já está sendo, o que aí está sendo, qual que é a minha expectativa? Durante muito tempo, quando chegava, tipo, num culto desse, game over, que a gente se mata, quase uma semana, para deixar isso aqui assim, bonitinho assim, que a gente convida até, até cachorro, que a gente achou na rua, a gente dá um convitinho para o cachorro vir, quando chegava na hora do culto aqui, e eu via três pessoas de fora aqui, quatro, cinco, que nem a gente está vendo agora, cara, eu me frustrava, olhar para, caramba velho, mais um game over com três, quatro, e nem o pessoal da igreja vem, não vem nem, misericórdia, eu me frustrava com isso, até um tempo, mas de um tempo para cá, cara, para mim assim, eu não queria uma expectativa, eu sei que vai estar aqui, quem tem que estar, e quem não convidou, vai, Deus vai cobrar, não tem mais nada a ver comigo, agora é negligência de quem nos chamou, estou de boa agora, eu estou fazendo a minha parte, eu estou aqui, me preparei, vi uma palavra, estou ministrando, deixei a igrejinha bonitinha, o máximo que a gente conseguiu, estou fazendo a minha parte aqui, agora a negligência agora, é de quem está negligenciando, eu não posso mais me frustrar, de olhar e falar, ah, tudo vazio aqui, cara, eu estou fazendo a minha parte, eu estou pregando, ah, um dia, será que isso aqui vai estar cheio, um dia, será que a gente vai fazer no Guarulhinho, lá no estádio, lá do Guarulhinho, lá no Tomeuzão, não sei, cara, se for para morrer fazendo game over aqui, para 20 aqui, cara, só isso que Deus tem, glória a Deus, glória a Deus, cara, a gente tem que tirar a nossa expectativa, de falar, eu quero, eu quero, não, cara, eu já estou, a gente já está, já está acontecendo algo, a gente coloca o que é o algo de Deus, e não entende que o algo de Deus, já está acontecendo no presente, a gente não entende que Deus, já está trabalhando agora, e que Deus não tem que trabalhar, como a gente imagina, Deus já está trabalhando agora, já está acontecendo agora, pensa se a Ananias, fosse olhar para a vida dele, talvez a Ananias, nem lembrasse que orou por esse cara, deve ter orado por tanto cara, ah, quem foi, ah, eu não via por um cego, o que que ele virou, ah, não sei, ah, não sei, ah, orei por um matador, que se converteu, tal, e aí, Ananias não teve ideia, que Paulo é viral que virou, que foi por intermédio dele, você tem que parar, de ficar sonhando, tudo errado, atrapalhado, porque o que bagunça, nossa vida é isso, é colocar a expectativa, que não tem que ter, porque aí você espera, 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 não acontece, você olha para Deus, você fala, pô Deus, eu nunca falei que ia fazer isso com você, nunca falei que eu tinha para você, era isso, o que que você está, pô Deus, cumpra o que você tem que cumprir agora, faça o que você pode fazer agora, faça o teu melhor agora, no que você puder, porque de resto, Deus cuida, e resto, Deus faça, agora, por não entender isso, nós sofremos, e sofremos muito, porque nós vamos para a igreja, buscando o nosso desejo, o nosso ídolo, o nosso coração, o que nós queremos, e aí, assim, eu estou falando, para um crente, imagina assim, não estou falando para quem não é crente, que vem para a igreja, por carro, por carro, não estou falando para quem não é crente, não está crente, que está colocando expectativa ainda no reino, agora, o cara que coloca expectativa no mundo, cara, esquece, esquece que isso aí para mim, de verdade, não é crente, se a minha expectativa está em vir aqui dentro, para ter uma casa melhor, um carro melhor, para casar, para Deus, não, esquece, não é, está falando para quem entende, que é essa palavra aqui, entende o peso, e o que foi pago naquela cruz um dia, ele não morreu naquela cruz um dia, para que hoje a gente possa chegar aqui, e usar ele como um gênio da lâmpada, para realizar o desejo nosso, ele morreu naquela cruz um dia, para nos dar salvação, para limpar a sujeira, que o próprio homem fez com o pecado, e para nos fazer dignos de entrar naquela glória, foi para isso que significa aquela cruz, e aí nós continuamos vendo, algo muito louco aqui, é que, Deus chega na Nias e fala, vai, pois eu escolhi esse homem, para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome, aos não judeus, aos reis e ao povo de Israel, eu mesmo vou mostrar a Saulo, tudo o que ele terá de sofrer, por minha causa, olha que apelo bonito, que Deus faz para um cara, que está se convertendo, eu mesmo vou mostrar para ele, tudo o que ele vai ter que sofrer, por minha causa, e aí o legal é que a Nias vai, chega a Saulo, põe a mão sobre ele, e diz, Saulo meu irmão, e você imagina, o coração desse cara agora, você imagina que a Nias é homem, e você imagina a Nias pensando assim, tá, eu vou colocar a mão sobre esse cara, e se Deus cura esse cara, esse cara me mata, a Nias não está vendo o que está acontecendo no coração dele, você imagina a Nias com a mão na cabeça de Saulo, meio que tremendo assim, e fala, Jesus não cura não Jesus, porque cego ele está quietinho, se levantar o leão aqui, eu posso ser o primeiro a rodar, ele chega, coloca a mão e fala, Saulo, meu irmão, a vozinha tem até tremido aqui, o Senhor que me mandou aqui, é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele mandou, para que você veja de novo, e fique cheio do Espírito Santo, versículo seguinte, no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas, caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo, ele se levantou, e foi batizado, depois, comeu alguma coisa, e ficou forte como antes, olha que coisa louca, Deus pega o cara, para ele e fala, cara, você está fazendo tudo errado, você acha que está fazendo tudo certo, não acha? Você acha? Mas olha, para aí, está errado, mas cara, eu não estou olhando para o que você está fazendo de errado, porque eu sei que a tua intenção em estar fazendo isso é boa, eu não estou olhando para a tua capa de religiosidade, eu não estou olhando para o teu nome de religiosidade, eu estou olhando para o teu coração, eu estou olhando para a tua motivação, por causa disso cara, eu te escolhi, e aí na Bíblia fala que Saulo ficou três dias parado, sem comer nada, sem beber nada, só brisando lá, e eu fiquei pensando, o que passou na cabeça desse cara, esses três dias? fiquei pensando nesse cara, peraí, a vida inteira eu falei mal de seguidor de Jesus, a vida inteira, além de falar mal, eu persegui e matei seguidores de Jesus, como? Que esse Jesus agora me quer? Se é que é tudo real, como que esse cara me quer? E aí depois a gente vê tanto Paulo falando de graça, Paulo entendeu que é graça na conversão dele, Paulo conseguiu olhar e falar, cara, esse cara me quer, porque aquele negócio que ele fez naquela cruz, foi também para a minha vida, e tudo que eu fiz até agora, não interessa, porque ele me dará uma vida nova, porque o que interessa é de agora para frente, Deus não estava olhando para o que ele fez até ali, mas Deus parou ele no caminho, falou, cara, acorda, e a gente precisa entender uma coisa, muitas vezes Deus para a gente no caminho, com uma situação, Deus deixou ele cego, ficou cego sem enxergar nada, sabe quando que ele vai ter a cura da cegueira dele? A partir do momento que ele parar e falar, peraí, por que que Deus está permitindo isso comigo? Eu não quero questionar o porquê da prova, eu não quero questionar o porquê do problema, mas eu quero agora saber o porquê que Deus está fazendo isso comigo, algum motivo tem, o que é que Deus deseja alcançar em mim? Quantas vezes nós não nos perguntamos isso? Se você parasse e começasse a se perguntar, o que é que Deus quer alcançar no meu coração, permitindo um desemprego? O que é que Deus quer alcançar no meu coração, permitindo tal situação? O que é que Deus quer alcançar no meu coração, permitindo tal situação? A gente não vê isso, a gente olha e fala, estou passando pela prova, estou passando pela prova, dando glória a Deus ainda, vai dando glória a Deus, sai da tua vida e não vai me dar nada, cara, para, olha e fala, o que é que Deus quer alcançar na minha vida com isso? Cara, Deus não faz nada, simplesmente por fazer, nós vamos ver lá em Jeremias 5, Deus está pegando o povo e falando, cara, volta, cara, acorda, cara, volte-se para mim, cara, se você voltar, cara, o que eu dei para você é tremendo, mas entenda o porquê da prova, entenda que o porquê, a causa de tudo isso, pode ser uma idolatria no nosso coração, pode ser uma motivação errada em buscar o próprio Deus, pode ser uma motivação em servir a Ele, pode ser uma motivação errada em estar aqui dentro, pode ser tanta coisa errada, e Deus está falando, cara, sabe o que eu estou fazendo? Com o Enem eu fiz com o Saulo, tempando a tua visão e falando, cara, para aqui, ou você entende o que eu quero, e tua vida vai ser uma vida de bênção, e vai cumprir tudo o que Ele tem para você, o martírio, a perseguição, toda a bênção que tem para vir após isso virá, ou você vai parar aqui e não vai acontecer mais nada, se Saulo não tivesse entendido que Deus queria ter ele, ele nunca mais tinha enxergado, e o ponto nosso aqui hoje é esse, o que é que será que Deus quer de nós? O que é que será que Deus está permitindo para tirar nossa visão? O que é que será que Deus está permitindo para parar a gente? E Deus sabe como me parar, Deus sabe como me parar, Deus sabe como parar o Hudson, é diferente do que Deus, Deus sabe como parar nosso irmão ali do lado, é diferente do que nós dois, Deus sabe onde pegar a casa, não é que fala, cara, parou, você vai pegar uma chavinha e vira, acabou, Deus para a gente, e cada vez que Deus para a gente, tem algo que nós podemos fazer para reverter isso? Eu estava lembrando esses dias, do que aconteceu com meu pai, meu pai há 4, 5 anos atrás, teve como que tumores no cérebro, e foi para lá no hospital, e teve que operar, fez 5 cirurgias, e cada cirurgia dessa ele veio com uma sequela, que o médico chegava e falava que não tinha mais volta, que não tinha mais o que acontecer, que não tinha mais... E minha mãe conta esse testemunho em muito lugar por aí, a gente já viajou quase que o Brasil inteiro aí, contando esse testemunho e tal, e ela conta que Deus foi convencendo ela em cada etapa e tal, show de bola, eu tenho que te dizer uma coisa, tudo que minha mãe conta, que todo mundo aqui na igreja conhece, eu sofri para caramba com tudo aquilo que aconteceu, mas eu não sei meu irmão, mas eu estava meio que bobo assim, sabe, me anestesiado assim, Deus não convenceu de nada ali, estava panguando ali no hospital, estava ali sofrendo e tal, mas estava meio aéreo assim, sabe, meio, parece que você se acostuma com a dor assim, você vai sofrendo, mas você não vai... Minha mãe quase descabelando assim, e a gente saía para chorar sem ela ver, voltava bem assim, não, mas realmente, até uma etapa ali, eu estava meio que bobo assim, sabe, meio que olhando a situação ali, parecia que era um sonho assim, que eu ia acordar, não sei o que parecia, mas ali na boa, e minha mãe conta um testemunho de três horas, falando o que aconteceu com ela nesse processo, e aí meu pai sai, acontece, Deus trabalha na minha mãe, fala com a minha mãe, meu pai teve alta, veio para casa, veio para a igreja, até subiu no público uma vez, tal, tal, depois disse, teve uma recaída e voltou para o hospital, e aí eu estava de boa também, aí quando ele voltou para o hospital, ele entrou no quarto lá, e eu lembro que era um sábado à noite, a gente estava no quarto, e ele falou para a gente, ele já estava bem para caramba, falou para a gente, sai para jantar, vai, vai no boteco aqui, comprar um armitex, vai lá comer, tal, e eu fui com meu irmão, a gente comeu, quando a gente voltou para o quarto, já estavam tentando fazer respiração nele, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eles vão perder, vão perder, eu vou levar para o TI para fazer aquele negócio que fura ali, porque nem aparelho mais estava segurando a respiração dele, estava morrendo, eu vi acontecer isso algumas vezes com ele nesses três meses do hospital, mas até então para mim, eu vi acontecer, eu ficava apavorado, chorava e tal, mas aquilo não pegava onde tinha que pegar, mas aquele dia, quando eu vi meu pai daquele jeito, aquele negócio pegou em mim, e foi naquele dia que eu parei e falei, peraí, alguma coisa tem nesse negócio, peraí, agora o negócio pegou comigo, eu não sei o que aconteceu com o Gabriel, nem lembro de ter visto o Gabriel naquele dia, mas eu sei que eu sentei no quarto ali, comecei a chorar, e aí teve que vir família, foi um pessoal da igreja, teve que vir todo mundo, porque eu não conseguia mais andar, eu travei, eu travei no quarto ali, e para mim foi o pior dia da minha vida aquele dia, e aí, conseguiram me tirar do quarto, levar lá para a lanchonete do hospital, e aí, choveu o pastor para dar com o pau, eu lembro que, forró a lanchonete de pastor, o pessoal da igreja foi para lá, foi todo mundo para lá, eu estava lá, e aí chegou a notícia, não, não precisou fazer o rasguinho, conseguiu entubar, ele está estabilizado, ele está bem, mas cara, eu perdi o chão ali, a gente foi para casa, até então, eu nunca tinha conseguido perder uma noite inteira de sono, por isso assim, de varar sem dormir, todo, eu chegava em casa, era difícil de dormir e tal, mas eu dormia, pelo menos uma, duas horas, esse dia eu não consegui dormir nem a pau, acordei de manhã já mal, e cara, a gente até veio aqui para a igreja, a noite no culto, não consegui tocar, porque a gente tocou três meses, toda vez que a gente vinha fazer o louvor, não consegui tocar, saímos daqui, eles choram com o meu, eu peguei o carro, fui sozinho, sentar na porta do hotel e chorar, aquele dia mexeu comigo, porque aquele dia Deus me parou e falou, cara, ou você entende agora, ou você não entende agora, e naquele dia eu entendi o que eu precisava entender, e por que eu estou dizendo isso? Porque Deus sabe onde pegar cada um, e Deus sabe onde parar cada um, olhando para minha mãe, minha mãe também estava sofrendo e tal, mas ela estava que nem eu estava no começo assim, ela não estava tão assim, não vai dar errado, vai estar tudo errado, ela estava conseguindo confiar e crer em Deus, ali eu perdi a esperança, perdi a fé, perdi o chão, até que Deus conseguisse me convencer de algo, e eu levantar e falar, não, então beleza, então está certo, e aí ele foi curado, e saiu de lá, e glória a Deus por isso, e por que eu estou dizendo isso? Porque Deus sabe aonde te parar, Deus sabe o que vai te ferir, Deus sabe o que vai te fazer olhar para Ele e falar, cara, agora é você ou é você, Deus sabe, e se na hora que Deus parar a gente, a gente não se atentar a voz de Deus, a gente vai morrer cego, porque não vai acontecer nada, talvez você está aqui hoje falando, ah, mas por que que tal situação não muda, por que que tal situação não acontece, por que? Cara, para de olhar para a situação, e olha o porquê que Deus tem que permitir tal situação na tua vida, olha o que é que trava de Deus agir, a tua vida está travada, isso, 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 na minha vida, você olha para mim e fala, na vida dele, não está, não está mesmo, não está, para mim é sossegado, por quê? porque Deus não tem que me parar nisso, você vai parar outra coisa, entenda, se você entendeu o que Deus quer falar com você hoje, a tua vida vai andar, nós muitas vezes não entendemos, sal compreendeu, e por ter essa compreensão, por ter esse entendimento, a vida do cara, deslanchou, a vida do cara andou, e aí nós vemos que, ele sai daqui, e, levanta, oram por ele, levanta, é curado, antes de comer, ele já é batizado com o Espírito Santo, olha que coisa louca, o cara que até três dias, estava matando um crente na esquina, hoje é um cara salvo, pela graça de Jesus, sendo batizado pelo Espírito Santo, eu não sei que evidência, que foi aqui, mas, pelo fogo que estava na época, imagina que pode ter sido, é bem capaz que foi pentecoste aqui, você imagina um cara, que há três dias atrás, estava matando um crente, agora está lá de braço aberto, dando aviãozinho, falando em língua, você imagina que coisa louca, para que olhar e falar, não, mas esse não é aquele cara, aquele cara, que veio matar a gente aqui, e o cara está lá no poder, virando e tal, cara, que coisa louca, que Deus faz com o cara, que coisa louca que Deus faz, quando a gente entende, e presta atenção numa coisa, a mudança é de imediato, se nosso coração chegar onde Deus quer, é de imediato, de uma hora para outra, faz, mudou, ah, mas a vida inteira eu esperei, é, mas em um segundo, você vai ver a situação mudar, entenda isso, e aí nós vemos que Paulo foi batizado, levanta e tal, e aí Paulo começa a pregar, Paulo começa a pregar nas sinagogas, ele, aquele homem que até então, era o chefe lá, começa a entrar, cara, vocês estão tudo errados, cara, é completamente diferente de tudo isso, cara, eu conheci o Jesus, e não sei o que lá, e aí os caras começam a olhar para ele e falar, não era esse que até pouco tempo, está matando o seguidor de Jesus, não foi ele que veio até aqui, para prender e levar essa gente, aos chefes dos sacerdotes, mas a mensagem de Sauros se tornavam cada vez mais poderosa, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias, eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco, não sabiam mais o que dizer, cara, a palavra dele muda, cara, a forma de pregar muda, cara, a palavra passa a ter poder, esse cara começa a pregar, eu imagino que ele encontra um cara, aleijado no meio do caminho, ele começa a pregar e fala, pelo Jesus que eu conheci, levanta agora e seja livre, e o cara começa a andar, pelo Jesus que eu conheci, levanta agora, pelo Jesus que me encontrou naquele caminho, ele não sabia nem quem era Jesus, não sabia para que lado que ia, mas ele sabia que ele conheceu algo diferente, e que isso mudou a vida dele, mas ele precisou abrir mão, de tudo aquilo que ele foi treinado, a vida inteira dele para ser, ele precisou abrir mão de toda a faculdade dele, de toda a teologia dele, de toda a vida dele, de tudo que ele foi treinado, ele precisou falar, pai, eu abro mão disso, e quando eu olho isso aqui, algo que me pega muito é falar, cara, por que Deus faz isso com o cara? Por que Deus deixa o molequinho entrar, e ser treinado, estudar, estudar que nem um louco a vida inteira, para chegar a um ponto e falar, cara, está tudo errado o que você aprendeu, volta para mim agora, por que Deus deixa acontecer isso? E é claro para mim, pensar de outra forma, porque Deus dá, para ver se nós vamos estar dispostos, abrir mão para ele e falar, Deus é teu, ah, mas até aqui eu estudei, eu aprendi, eu fiz, eu imaginava que o Senhor era de outro jeito, mas você teve encontro com Deus, a tua vida mudou, até aqui, até aqui, foi de um jeito, mas a partir daqui, ele vira e fala, pai, tudo que eu fiz, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu largo para trás, dane-se, eu quero uma nova vida, a partir de agora eu ando com Cristo, foi o que esse cara fez, e foi o que fez dar poder na palavra dele, por que que a nossa palavra, por que que a nossa palavra, por que que a nossa pregação não tem poder, por que que a gente faz poder com grito, por que a gente pega um monte de cara que vai pregar, e para simbolizar poder, tem que dar um berro no microfone, e não vou nem fazer isso, mas que eu fiz isso, não deu muito certo, até hoje o cara me zoa, mas por que que tem que dar um grito, receba, não sei o que lá, tal, e recebe, me dá três aviõezinhos, por quê? Porque não tem poder de si, não flui poder, aí faz a mágica do poder, e tem crente que acredita que vai atrás desse cara, cara, o poder flui da minha vida, o poder tem que fluir da minha vida, o poder tem que fluir da sua vida, e se não está fluindo da minha ou da sua vida, é que tem alguma coisa errada, é que Deus está falando, cara, para, vê o que eu estou querendo de você, para que eu possa derramar uma virtude maior, uma benção maior, uma graça maior sobre você, você está disposto, a entrar num evangelho, num evangelho, pela qual, você vai ter que sofrer, você vai ter que morrer, você vai ter que se dar, você vai ter que fazer, e para lá 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 lá, cabe a nós agora levantar e falar, eu estou disposto, ou falar, não, mas espera aí, eu quero, assim, eu vou seguir Jesus, mas eu vou continuar sendo fariseu, eu não vou mais matar, eu só vou prender crente, cara, ou tem que ter uma mudança radical, ou a gente muda da água para o vinho, ou a gente está indo em um caminho, vira para outro, e vai para outro, ou, continuar sendo fariseu, e falar que crê em Jesus, não é evangelho, continuar falando que, vou continuar do mesmo jeito, mas eu entendi, não é evangelho, o entendimento traz mudança, o entendimento traz conversão, e conversão é isso aqui, é ir por um caminho, convergir, e começar a ir por outro, aí, presta atenção aqui, um pouquinho comigo, no que esse próprio Paulo nos diz, Colossenses, 1, versículo 21, antes vocês andavam longe de Deus, era inimigo dele, por causa das coisas más, que vocês faziam e pensavam, mas agora, por meio da morte do filho na cruz, Deus fez com que vocês se cassem, seus amigos, afirmos e trazemos a sua presença, para serem homens dele, não tendo manchas nem culpa, mas é preciso, que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar, da esperança, que receberam, quando ouviram, a boa notícia do evangelho, foi desse evangelho, que eu Paulo, me tornei servo, e é esse evangelho, que tem sido anunciado, no mundo inteiro, e quando você ouve esse cara, falando aqui, quando eu vi ele falando aqui, eu falei, que raio de evangelho, que ele fala, é desse evangelho, é esse evangelho, um pouquinho para trás, a gente vê, no versículo 5, a gente está no 21, quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do evangelho, chegou a vocês, pela primeira vez, vocês ouviram falar, a respeito da esperança, que o evangelho oferece, ponto, qual que é a esperança, que o evangelho oferece hoje, qual que é a esperança, que o evangelho oferece hoje, no mundo, é o que você quer, o que você busca, é o que você está atrás, o que está te faltando, é o que o evangelho oferece, você não tem marido, então, vem para cá, que você vai ter um marido, você não tem um carro, vem para cá, que você vai ter dois carros, você não tem um carro, é a esperança, que o evangelho oferece hoje, mas olha a esperança, que o evangelho de Paulo oferece, pela primeira vez vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que espero, que está guardado para vocês no lê na tua Bíblia no céu a esperança do Evangelho que Paulo anuncia não está alicerçada nessa terra a esperança do Evangelho que Paulo anuncia não pode ser trocada por um bem nessa terra, a esperança do Evangelho que Paulo anuncia é algo eterno, incorruptível é uma glória eterna naquele grande dia que está me esperando como é que eu posso vender o Evangelho por algo nessa terra se eu te vender por um carro zero hoje daqui a 20 anos esse carro zero vai valer um décimo do que é hoje a gente põe preço no Evangelho a salvação não tem preço a esperança do Evangelho que Paulo anuncia é no céu a esperança do Evangelho a qual eu prego e que nós estamos sanando aqui é no céu nós não vivemos por essa terra nós não fazemos parte dessa terra mas nós fazemos parte de uma pátria celestial nós fazemos parte de uma pátria incorruptível você não é cidadão dessa terra você não pode se conformar com essa terra na Bíblia diz que existem homens homens pela qual o mundo não é digno e quando eu comecei dizendo agora hoje que tipo de homem que Deus busca na terra e eu creio que são esses caras Deus busca homens hoje que o mundo não é digno deles que o mundo não pode comprar eles que o sistema não pode comprar eles que uma situação não pode comprar eles mas que eles não se vendem a nada por conhecer e saber quem é Cristo que eles enfrentam o que for necessário enfrentar para agradar o seu Cristo homens que não são dignos desse mundo meu maior desejo assim que eu mais quero se alguém falasse o que você mais quer hoje eu te dou o que você quiser de verdade cara que eu não ia falar que eu quero nada nessa terra assim ah eu quero ser o cara mais rico do mundo não quero ah eu quero ser o cara mais feliz do mundo também não quero porque se eu for o cara mais feliz do mundo eu não vou para o céu você quer ser também não quero o que você mais quer falar cara eu quero um dia poder chegar no céu e Jesus olhar para mim e falar Getra a terra não era digna de você cara cara a terra não era digna de você se um dia eu ouvir isso dele cara para mim valeu assim mais do que qualquer coisa nesse mundo e é isso que eu tenho feito é para isso que nós temos andado porque a terra não é digna de nós agora se a terra te compra se a terra tem mais valor para você do que a glória de Deus se a terra tem mais valor que o céu alguma coisa está errada no evangelho que nós estamos seguindo para nós fecharmos aqui vamos voltar lá para Jeremia 5 Deus tem o Senhor e é o povo que está andando nesse sistema que nós estamos falando aqui o sistema religioso que busca seu interesse que busca sua idolatria que busca Deus chega nesse povo e fala procura algum fiel aí só que presta atenção que na palavra diz assim procura procurem procurem homens vejam se há alguém que pode achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo isso aqui é muito sério porque quantas vezes que a gente fala assim não eu vou ser fiel no se você é casado vou ser fiel com a minha esposa com o meu marido vou ser fiel com meus pais vou ser fiel com o meu patrão mas vou ser infiel em alguma hora na tua vida ou se você não é casado você é fiel em um monte de coisa mas se você não é infiel em alguma coisa Deus está falando se eu achar homens Deus não diz assim que são fiéis em tudo presta atenção nisso porque se fosse assim que são fiéis em tudo a gente podia olhar e falar ah mas não vai achar mesmo quem que pode bater no peito e falar eu sou fiel em tudo homens que procurem ser fiéis em tudo homens que não se acomodem falam ah não mas isso aqui não dá eu já faço isso isso e isso mas nessa área aqui ah não aí não dá se nós formos uma igreja que estamos procurando ser fiel em tudo nós vamos mudar o destino dessa nação nós vamos mudar o destino da noiva de Cristo nessa nação e consequentemente nós vamos mudar o Brasil mas nós temos que procurar nós temos que lutar ser fiéis em tudo quantas vezes eu tenho conversado com pessoas que dizem assim não mas eu pô eu estou fazendo tudo assim tipo eu até me dou mais pra isso pra aquilo pra aquilo pra aquilo porque tem uma área que putz não dá isso aí eu não consigo então como tem uma área que não dá e aí o entendimento da frase é eu compenso de outro jeito eu tento fazer um monte de coisa assim pra deixar uma brechinha pra poder não nisso aqui eu caio mas em tudo cara é ser fiel em tudo que procurem que lutem com a mesma garra pra ser fiel em tudo será que a gente tem lutado pra ser fiel em tudo ou será que não existem áreas que você já falou não eu vou tentar ser nisso 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 mas nisso aqui nisso aqui não cara você tem nisso aqui não a gente não aceita por Deus Deus não procura homens 90% Deus procura homens que são 100% na sua presença Deus procura homens perfeitos e aí nós vemos aqui na palavra versículo 2 embora jurem por Deus o Senhor o juramento de vocês é falso o que o Senhor quer é fidelidade ele os castigou mas vocês não se importam ele os esmagou mas vocês não aprenderam a lição foram teimosos e não quiseram voltar pra ele olha o que nós acabamos de falar de Paulo ele os castigou ele os esmagou mas vocês não aprenderam a lição não sobrevém sofrimento sobre nós que não tenha algo de Deus porque tudo está gerando teu caráter tudo está gerando alguma coisa pra glória agora será que está conseguindo ser completo o que está sendo gerado ou será que a gente para num ponto e não dá sequência daí não sobrevém vai ter perseguição vai mas você vai olhar e falar é pra glória dele você vai entender o porquê não tem perseguição que você não entenda o porquê e aí depois você vê esse Jeremias 5 inteiro eu quero pular lá para o versículo 26 no meio do meu povo existem homens maus são como as pessoas que armam arapucas para pregar passarinhos mas as armadilhas deles são para pegar gente assim como uma gaiola está cheia de pássaros também a casa deles está cheia de coisas roubadas é por isso que são poderosos e ricos estão gordos e bem alimentados a maldade deles não tem limites não defendem a causa dos órfãos nem se importam com o direito dos pobres mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei dessa nação sou eu o senhor quem está falando uma coisa terrível espantosa está acontecendo na terra os profetas não falam mais a verdade e apoiado por eles os sacerdotes dominam o povo presta atenção nisso Deus está falando que existem homens gordos que estão engordando que estão ficando cheios ricos que os profetas não falam mais a verdade que os sacerdotes enganam o povo quem sabe o que diz aqui? e o meu povo gosta disso vocês não são do que a gente está falando aqui? eles levantam homens que enganam o povo que falam mentira que pregam mentira que vai que vai que vai e o problema é que o povo gosta disso é que o povo o que? é isso e sabe o que Deus vai fazer? vai destruir tanto o sacerdote quanto o povo porque uma noiva remanescente vai se levantar quantas vezes que eu já parei e falei não, mas espera aí tem muita gente falando besteira por aí mas e o povo que ouve? ouve porque quer ouvir? ouve porque é o que busca porque busca aquilo talvez a gente daqui há um ano e meio com algum desse culto e não é muito né? não dá pra falar que é muito mas já passou bastante gente por aqui que não é daqui e desses que passaram por aqui poucos permanecem aqui por que poucos permanecem aqui? porque não estão ouvindo o que querem ouvir porque o que querem ouvir vão achar em outro lugar e cara pode ir pra onde você quiser porque a gente vai pregar o que está na Bíblia se for pra ficar aqui com poucos ou com muitos o que interessa é que a gente está aqui o que interessa é que eu não vou ser enquadrado em sacerdote nem profeta que está falando errado o que interessa é que você não vai ser enquadrado num povo que não conhece a verdade porque nós somos a noiva de Cristo nessa nação nós somos a noiva de Cristo que Deus está levantando presta atenção nisso se Deus olhar pra terra encontrar uma noiva real nessa terra nesse país e eu sei que existe se Deus encontrar esses pontinhos é um pontinho ali um pontinho aqui é por causa desses que virá uma restauração sobre essa nação é por causa desses que virá uma restauração sobre esse país o cara chega de vender um evangelho barato e podre nós somos caras que somos do céu a nossa pátria não é daqui e é pra lá que nós estamos caminhando feche seus olhos sabe o que é mais interessante nisso tudo é que ninguém ficou sem ouvir a palavra Deus levantou profeta pra falar nem que fosse um um doido pra eles lá um louco que falava diferente de toda religião existia um louco pra falar isso ele sabe o que eles falavam do profeta nesse mesmo Jeremias 5 versículo 13 e 14 o povo diz esse profeta é apenas vento que não tem nenhuma mensagem de Deus e aí Deus diz pra Jeremias cara eu estou dando oportunidade de ouvir não se importe com o julgamento da mensagem mas se importe em pregar o que você tem que falar se importe em anunciar o que você tem que anunciar cara chegou a hora de você entender qual é teu papel nessa geração talvez o grande problema é que nós olhamos achamos bonito exemplo de Paulo e queremos ser como Paulo se a gente para hoje começar a olhar e falar talvez que nosso papel seja ser como foi Jeremias talvez tudo vai mudar talvez o nosso papel não é ser o maior e o grande pegado não e agora eu começo a entender a história que eu sempre ouvi desde pequeno eu não sei quem foi nem o homem nem o outro mas um homem estava na sua casa lá e ele teve uma revelação de Deus que era pra ele fazer um culto num estádio evangelístico esse cara luta alguns anos pra conseguir encher esse estádio e ele vai pra alugar financia o dinheiro pra alugar o estádio e vai e tal e tal putz na metade legal pelo menos aí gente agora eu vou fazer o que Deus me trouxe aqui pra fazer quem aqui quer aceitar Jesus e no estádio inteiro só um cara se levantou pra aceitar Jesus eu fico imaginando esse cara olhando e falando peraí Deus está de sacanagem comigo Deus me faz alugar um estádio pra pegar pra um cara e só um cara veio à frente e ele fez o apelo e refez o apelo e quem quer aceitar Jesus só aquele cara lá na frente um jovem ele para e fala caramba tá bom então vamos lá repete assim comigo imagina a frustração que não deve ter tido no coração desse cara que pode ter tido e aquele cara aceita Jesus aquele cara que aceitou Jesus foi um dos maiores evangelistas que já existiu no mundo foi um cara que a cada uma semana enchia um estádio inteiro e mais de 100 mil pessoas aceitavam Jesus por semana com esse cara eu te pergunto o que é mais importante o tiozinho que passou 3 anos fazendo um baita de um evento pra um cara aceitar Jesus ou o cara que aceitou Jesus ganhou metade do mundo eu acho que talvez o primeiro porque ele cumpriu o que ele tinha que cumprir cumprir a obra de Deus fazer a obra de Deus vendo tudo dar certo tudo acontecer é fácil Deus está procurando os homens que não tenham que ver tudo dar certo pra continuar andando Deus está procurando homens que não tenham que ver tudo e conforme o seu sonho a sua expectativa pra continuar fazendo Deus está procurando homens que não são dignos desse mundo homens que não se satisfazem com essa terra homens que não tem a sua alegria alicerçada nesse mundo homens que não alicerçam a sua alegria aqui esse é o tipo de cara que Deus procura nessa geração esse é o tipo de gente que faz parte da noiva que está sendo restaurada homens que não tem que ser ludibriado por uma promessa homens que não vão andar porque alguém fala olha se você fizer vai acontecer não o que tinha que acontecer pra mim andar já aconteceu há dois mil anos atrás numa cruz e agora eu só ando se Deus não quiser fazer mais nada o que ele tinha que fazer por mim já foi feito eu não preciso de uma promessa pra ser crente eu sou crente por algo que já foi consumado eu não vivo de promessa eu vivo do passado do passado que foi consumado na cruz qual que é tua expectativa de vida qual que será que é teu papel nessa geração qual que será que é teu papel nesse mundo será que a gente tem desenvolvido ele eu estou pra crer numa coisa estou pra crer que se meu papel é pregar aqui o resto da minha vida ninguém me ouve aqui pra 12 pessoas da igreja cara eu vou ser o cara mais feliz do mundo pregando aqui se o meu papel é acender a luz quando acabar o culto eu vou ser o cara mais feliz acendendo a luz quando acabar o culto sabe qual que é o grande problema é que a gente coloca metas que não são o segundo plano de Deus mas quando você desenvolve o teu chamado em Deus por menor que ele pareça ser pra esse mundo você é o cara mais feliz desse mundo se existe um meio de ser feliz nessa terra é você conseguir saber o que você tem pra fazer pra Deus pra que foi que Deus te criou ah mas não é pra ser um pregador não é pra ser um músico não é pra estar em cima do púlpito não é pra ninguém me ver cara mas se você fizer o que Deus quer que você faça cara você vai ser o cara mais feliz desse mundo você vai ser o cara que vai ter mais paz alegria de falar cara olha que da hora acendi a luz glória a Deus por isso olha vou apagar a luz depois do culto glória a Deus por isso que seja mexendo interrupção toda a vida inteira você vai ser o cara mais feliz dentro da igreja apagando acendendo a luz cara a gente precisa parar de brisar no que não é nosso parar de brisar longe daquilo que Deus tem pra nós compra o teu chamado compra aquilo que Deus tem pra você chega de ter ideia que tem engrenagem pequena e grande pra Deus pra Deus é tudo engrenagem que uma vai empurrando a outra uma vai fazendo a outra rodar e todo mundo vai rodando a gente é muito rápido em cuidar nome em dar cargo em dar posição em dar importância cara Deus não vê ninguém mais importante que ninguém menos importante do que ninguém pra Deus é todo mundo igual cara começa a orar a partir de hoje falando pai qual é o meu chamado pai Jesus o que é que o Senhor tem pra mim onde o Senhor deseja me levar o que o Senhor deseja fazer comigo pai eis-me aqui pai cumpra em mim o teu chamado e o teu querer cumpra em mim o teu chamado e o teu querer que venha o teu reino sobre a minha vida pai eu não quero me vender esse sistema desse mundo pai se for pra ser mais um nesse mundo que o Senhor me prepare e me leve porque eu não quero desagradar o teu coração se for pra ser mais um pastor mentiroso nesse mundo que Deus prepare uma situação na minha vida e me leve pro céu porque pra sair do caminho eu não quero se for pra fazer algo diferente daquilo que Deus me chamou que Deus intervenha no meio do caminho eu já vi muito cara falar assim ah, mas no final da vida Deus dá um jeito e salva sei lá se Deus dá um jeito e salva mas eu não quero viver uma vida inteira desagradando a ele pra depois ele criar uma situação pra me salvar se for pra sair fora do caminho que Deus me leve se Deus ver que eu não vou entender cara eu não quero passar minha vida inteira nessa terra correndo atrás daquilo que não é o que ele tem não é covardia você pode falar se é covardia não é covardia se Deus ver que eu não vou entender mesmo que eu vou passar 50 anos me arrastando na terra sem entender o que é pra entender cara minha vida tá na mão dele eu fui desqualificado pro propósito aqui mas não pra vida eterna quero ter parte no céu cara chega que tipo de homem que Deus busca nessa terra esse Jeremias vem um pouquinho antes dele falar tudo isso quando Deus começa a falar pra ele sobre o que vai acontecer com o povo de Israel quando Deus começa a falar com ele o que vai acontecer com o povo de Jerusalém sabe o que ele faz ele não ouve falar que a situação tá toda caótica perdida como eu tô te falando que tá e fica normal assim é é o que esse cara faz que dor não posso suportar tanta dor ah meu coração meu coração está batendo forte não posso ficar calado pois ouvi a corneta e os gritos de guerra uma desgraça vem atrás da outra o país inteiro está arrasado de repente as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som de corneta na batalha Deus diz o meu povo não tem juízo e não me conhece eles não são como crianças tolas que compreendem as coisas para fazer o mal são espertos mas não sabem fazer bem todo cara que ouviu falar da situação do povo de Deus em sua geração e que percebeu que a situação estava complicada e que estava feia esse cara se angustiou por esse evangelho esse cara chorou por esse evangelho esse cara não conseguiu mais viver sua vida da mesma forma sabendo que o evangelho estava o que estava sabendo que a religião estava o que estava e que ninguém mais estava seguindo a Deus o cara estava enxergando o futuro o cara estava vendo o que estava vindo sobre o povo e o povo mesmo não via você imagina a loucura de um cara levantar e falar o que ele falou aqui todo mundo fala mas está tudo certo a gente está oferecendo sacrifício a gente está isso não está nada certo cara que Deus te ache como um profeta hoje que Deus te levante como um profeta nessa geração que estará sensível ao desejo do coração dele que estará sensível a voz dele Senhor meu Pai conte conosco Pai Seu Pai não saça sensíveis a Tua voz Pai Seu Pai chega de viver uma vida simplesmente de aparência Pai Seu Pai chega de viver uma vida de religião chega Pai nós não queremos mais Pai Seu Pai chega Pai nós não queremos mais seguir o Senhor por uma promessa Seu Pai nós não queremos mais seguir o Senhor por algo que o Senhor pode fazer Pai nós não queremos mais seguir o Senhor pelo Teu poder Seu Pai mas nós queremos servir e dar glória a Ti por aquilo que já foi feito um dia Seu Pai nós queremos exaltar e entregar a nossa vida a Ti porque um dia o Senhor se entregou por nós Espírito Santo de Deus crie em nós o coração puro Seu Pai nos faça entender nos faça entender o que está acontecendo no mundo espiritual Pai nos faça entender o que está acontecendo no céu nos faça entender o que está acontecendo no inferno ontem o pastor Tiago me disse um negócio nos disse um negócio que ele viu na internet não vamos julgar o negócio mas enfim ele estava vendo ali uma determinada igreja o pessoal faz aquelas entrevistas com o diabo sabe que fica perguntando e tal estava lá não sei o que lá não sei o que lá estava perguntando e aí no meio da entrevista o diabo lá incorporado na pessoa lá falou sabe o que eu mais quero é levar o máximo de gente que eu puder levar é tragar o máximo de gente que eu puder tragar porque como é que ele disse o cara o homem de branco já está nas nuvens sabe só quem não vê que ele está nas nuvens a gente porque o inferno sabe que Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando e sabe o que eu creio que o diabo realmente quer tragar o máximo de gente que ele conseguir tragar mas o diabo não vai buscar tragar quem já está no mundo porque quem já está no mundo é dele o diabo vai tentar pegar quem está dentro da igreja tendo a plena certeza que se Jesus Cristo voltar vai para o céu e está indo para o inferno o diabo está investindo pesada dentro da igreja em fazer o cara ir para a igreja com o sonho e cumprir o sonho do cara e ganhar a alma do diabo e cumprir o cara o teu preço é um sonho o teu preço é uma realização eu não tenho preço mais um dia eu já tive mas hoje eu não tenho mais meu preço não é um sonho uma realização meu preço foi pago na cruz e nada mais me compra nesse mundo Senhor meu Pai não saça está onde o Senhor deseja Pai seu Pai não saça ter noção Pai da situação que está acontecendo no céu no inferno de quão perto está o grande dia do nosso Senhor voltar seu Pai quão perto está o grande dia de nós nos encontrarmos com o nosso Rei Senhor meu Pai nós clamamos a Ti Pai eu clamo a Ti agora desperta a Tua igreja que dorme seu Pai desperta a Tua igreja omissa nessa terra Senhor meu Pai levanta uma igreja verdadeira Senhor meu Pai que o Senhor possa olhar agora que o Senhor possa olhar dos céus para a terra agora e ver homens que procuram fazerem tudo o que é fiel a Ti Senhor meu Pai conta conosco Pai Senhor Pai conta conosco conta conosco eis-nos aqui Pai eis-nos aqui eis-nos aqui livra-nos Pai livra-nos livra-nos de nós mesmos Pai nós queremos o Senhor nós queremos a Tua glória seu Pai vem sobre nós Pai cumpre em nós o Teu querer Pai nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos Pai nós entregamos a nossa vida a Ti Pai seu Pai vem aqui Pai não saça entender não saça entender o porquê que é que o Senhor talvez nos parou nesse caminho não saça entender Pai que talvez o Senhor deixou tudo vir até aqui só para agora poder ser entregue a Ti seu Pai não saça entender Pai que nós não podemos ter expectativas erradas e nem viver longe daquilo que o Senhor tem para nós Pai cumpra em nós toda a Tua vontade Pai e cumpra em nós todo o Teu querer Pai em nome de Jesus Senhor amém 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 Amém